É isso aí turma, continuando aqui no sítio do Derni, nesse momento o Derni com a bike dele, bike? Não é não, não é bike não, não é bike não Derni, é uma enxada, é uma enxada, o Derni fez uma enxada, ô Derni, e aí você consegue capinar muito com isso aí Derni? Uma tarefa no dia, uma tarefa no dia, olha para a enxada do Derni, rapaz você que trabalha na roça aí com aquelas enxadas com cabo de madeira que fazia calo na mão, o Derni inventou a bicicleta dele, vamos ver aqui mais de perto, vamos ver, a turma gosta de ver, deixa eu ver aí Derni essa bicicleta, ô Derni tu falou que fizeram aqui na região mesmo né, olha pra aí, aí você capina, você falou para mim mais de uma tarefa por dia, eu pensei que o Derni ia pedalar rapaz, fazer o pessoal aqui de Nova Esperança que faz aí ciclismo, ô Derni, ô Derni, ô Derni capinando, ô Derni, e o nome dessa enxada aí Derni, é a enxada bike, é a enxada bike, é a enxada bike, agora passa para eles aí, ó Derni, olha o tanto que limpa aí, ó que Derni limpa, então aí você fica a dica aí ó, pessoal aí ó, enxada nova aí, novo modelo de enxada, é a enxada do Derni aqui, é a enxada bike, é a enxada bike, é a enxada bike, é Derni que mora aqui no pé do morro, perto da fazenda canafista, aqui perto do maracujá, isso, um forte abraço para vocês, nós nos encontramos no próximo vídeo.